Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz aqui do canal Maravilha de Baby e no vídeo de hoje eu te convido para me acompanhar até o final do vídeo porque eu vou te ensinar a pintar o risco de dinossauro baby é um risco para menina, um risco que está uma febre no Brasil então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo os próximos vídeos Bora lá? Bom meninas, vamos iniciar nossa pintura usando as tintas da marca Acrylex está um pouquinho de ponta cabeça, mas acredito que dê para visualizar são tintas que eu sempre recomendo nessa marca embora nós não sejamos patrocinados pela marca Acrylex mas é porque eu gosto mesmo as cores para hoje, para fazer o gramado que eu acredito que são cores que combinam bastante é a cor marfim, verde pinheiro e verde folha o pincel que eu estou usando é da marca Tigre referência 815, número 6 um pincel maior para que eu faça o início dando a base do chão para fazer o gramado na cor marfim essa cor eu gosto de utilizar antes de colocar o verde porque ela vai suavizar os tons e se combina, como eu disse no início um outro detalhe que já me perguntaram se eu uso o clareador eu não costumo usar o clareador nas toalhinhas, porque as toalhas e as fraldas já tem um tecido bem lisinho um tecido excelente para fazer a pintura somente diretamente com as tintas e essa tinta marfim, ela já está bem diluída isso também é importante eu até falo para você, se a sua tinta você perceber que elas estão um pouco consistente você pode então diluir com um pouquinho, só umas gotas de água filtrada ou diluente da marca Acrylex e deixa ela perfeita para fazer então as misturas das cores eu sigo aí passando terminando aí com o marfim começando agora com o verde folha e nesse momento eu vou passando levemente bem abaixo do desenho bem na ponta do pincel pouca tinta não precisa de colocar o pincel todo dentro do potinho dentro da tampa da tinta pode pegar um pouquinho no canto e espalhando na medida que você aplica a tinta depositando ali abaixo do desenho você já espalha ao redor sempre nesse movimento como eu estou fazendo na horizontal aproveito aí eu puxo um pouquinho para cima onde vai ser mesmo os gramados onde eu vou puxar no final da pintura para fazer o acabamento eu estou mostrando aqui para vocês a forma que eu pego a tinta observe que é sempre um pouquinho no canto e passo novamente onde eu vejo o que é necessário eu já vou puxando um pouquinho da tinta então pessoal eu aproveito aqui um momento porque nesse momento que nós estamos passando é um momento excelente é uma oportunidade para quem está em casa nessa quarentena para voltar a fazer aquilo que gosta quem gosta mesmo de artes de pintura muitas vezes não tiveram oportunidade antigamente vamos levar para o lado positivo já que estamos em casa para produzir peças maravilhosas se você gosta de artesanato agora eu vou passar um pouquinho do verde pinheiro esse é bem pouquinho porque eu quero só destacar alguns pontos para fazer a profundidade mesmo para fazer a sombra ao redor do nosso dinossauro então eu passo bem de leve e puxo já espalhando a tinta sobre o verde anterior que é o verde folha então como eu estava dizendo eu vi até uma moça falando hoje que ela não pôde fazer as pinturas que ela tanto gostava por ela trabalhar em uma escola mas como agora a escola não está funcionando ela viu uma oportunidade de trabalhar e ela não quer nem voltar mais na verdade ela é diretora então o que eu quero dizer com isso ela está aproveitando o momento e realizando ela está se realizando como mulher mesmo porque ela sempre teve essa vontade então muitas pessoas querem ter uma renda extra vejam a pandemia a quarentena como oportunidade e façam suas pinturas se arrisquem em casa eu falo arriscar mas é um momento muito bom muito gostoso com a família eu mesmo sou apaixonada mas meu esposo com a pintura ele tem me acompanhado na verdade e ele sabe da minha paixão então pessoal estou passando aí toda essa parte do chão agora eu vou vir com o marfim esse marfim é só para destacar um pouquinho também para suavizar alguns pontos eu não passo muito sempre um pouquinho sempre eu gosto de uma pintura mais suave mais tranquila para fazer fica bem mais bonita assim no final dá um resultado perfeito e aí Então, com rosa, esse é o rosa chá, esse rosa é o que vai dar a base da pintura no dinossauro. Eu estou preenchendo, usando ainda o pincel de número 6. Aí, do meu lado, tem vários tamanhos dos pincéis, mas geralmente eu uso o número 6, o número 4 ou o número 2. São os pincéis ideais, que já me atendem. Por isso que eu sempre falo, para começar a iniciar na pintura, não precisa de comprar um arsenal de materiais e gastar dinheiro. Com poucos produtos, você consegue produzir peças lindas. Então, compre só o necessário. Como eu já falei aqui em outros vídeos anteriores, eu falo sobre o material necessário. Se você não viu, entra lá no canal para você ver esse vídeo que eu deixo lá, eu ensinando a pintar a mini. Então, eu falo sobre o material necessário. Não é preciso você fazer uma compra grande de início. Aí, nesse momento, eu estou fazendo todo o preenchimento normal. Preencho tudo com rosa-chá e, ao mesmo tempo, eu deixo aqueles espaços em branco, porque ali vai ser preenchido com a cor lilás. Um outro detalhe importante que eu quero frisar aqui é que, às vezes, não dá para vocês visualizarem muito bem o desenho por causa do foco de luz, que está bem por cima. Mas esse risco também eu vou disponibilizar. É um risco da internet. Eu vou disponibilizar para vocês esse risco lá no meu Instagram, no perfil Maravilha de Baby. E nos destaques eu vou deixar alguns riscos desses que eu estou aqui ensinando no canal. Então, eu vou seguindo aí preenchendo. Eu parei um pouquinho para não secar, porque eu quero fazer uma mistura bem feita com o rosa escuro. Eu estou mostrando aí para vocês. Com um pouquinho só de um lado do pincel. Eu estou até com o pincel menor, que é o número 2, da mesma referência 815. Eu passo aí sombriando embaixo das manchinhas. Eu faço um contorno mais forte, né? mas ele fica visível e depois eu vou espalhar um pouquinho. Agora eu vou seguir na parte inferior, né? A parte de baixo aí. Vou preenchendo e já espalhando. Ao redor dos pezinhos também, porque eu vou fazer ali a divisória dos pés. Aqui eu ainda contorno. Espalho um pouco mais. Eu troquei de pincel. Eu peguei aquele que eu tinha, eu estava completando a pintura com o rosa chá e agora eu sigo ainda fazendo o contorno. Mas toda vez que eu vejo a necessidade, eu nem lavo os pincéis. Neste momento, eu só limpo ele em todo o tempo, para tirar o excesso da tinta escura, por exemplo, e volto a passar para poder espalhar a tinta. Porque o pincel carregado de tinta ele vai manchar todo o desenho. Aí eu estou só esfumando, só puxando mesmo o rosa escuro. Seguimos aí preenchendo ainda. Pode até usar um pincel maior, de número 8, por exemplo, porque adianta bastante o trabalho. Mas também, ao mesmo tempo, temos que ter o cuidado para não ultrapassar o risco e não manchar. Então, eu prefiro ir fazendo aos poucos por etapa, porque assim eu sei que vai sair tudo certinho e vocês podem seguir assim, sem pressa, com delicadeza e muita atenção. Essa toalhinha é da marca Deller. Eu já estava com ela já arriscada, já tinha tirado o risco para adiantar o vídeo. E eu também tenho um outro vídeo aqui do canal que fala a respeito de como transferir o risco para o tecido. Você também pode ir lá e conferir o vídeo. Como eu faço para transferir? Porque cada artesão tem sua maneira, mas a mais tradicional é com carbono. Então, eu explico passo a passo. Aí, vocês podem procurar no canal Maravilhas de Baby aqui e vocês vão encontrar esses vídeos que eu estou citando aqui. Aqui, eu vou deixar o espaço. Olha só, eu estou preenchendo, deixando o espaço dos olhos. Vamos fazer novamente o contorno. Toda essa parte de sombreamento é a parte de baixo, onde está atrás, na parte da patinha. Toda essa parte eu já coloco a tinta bem leve, aos poucos e já espalho. A boca, a mesma coisa. Volto espalhando um pouco mais porque eu vi que tinha essa necessidade. Estava bem dividida as cores. eu não gosto que fique assim. E aí, eu vou finalizando essa parte para passar para a gente passar para o lilás, onde vai ser as costas, as manchinhas daqui a pouco. Vamos, então, seguir. lembrando também, pessoal, que aqui, à minha frente, eu estou com o notebook aberto, eu vou seguindo o guia de cores para eu não me perder e seguir as cores certinhas. Aqui também, na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês as cores usadas nesse risco, tá? Aí, espalho um pouco agora. agora sim, vamos preencher essa parte das costas. Eu estou um pouquinho acelerando aqui, pessoal, porque para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas é só preencher aí com lilás. Agora, eu escureço um pouquinho com violeta cobalto. preencho com lilás novamente e faço o sombreamento com lilás com violeta cobalto. e o sombreamento com e e e e e e e e e Tchau. Tchau. Agora com o marfim, eu faço esses detalhes aqui, tá? Das manchinhas, das costas ainda. E também a parte de baixo aqui, na barriguinha, né? Eu vou preenchendo tudo com o marfim, que é a minha cor de base. Com o pincel menor também, porque é uma área bem pequena. Aí é só preenchendo mesmo. Completei bem os cantinhos. Na realidade, eu gosto até de fazer esse detalhe antes de colocar o rosa. Mas não há problema, tá? Dá pra fazer perfeitamente assim como eu estou fazendo e vocês estão vendo. Preencho aí, porque ainda a gente vai colocar o sombreamento e também vamos colocar luz. Ainda tem um pouquinho na parte, isso, essa parte da frente. Agora chegou o momento de colocarmos, fazermos o fundo. O siena natural é a cor que eu estou usando. Bem pouquinho, porque essa cor é mais forte, ela, dependendo, ela escurece muito. Então, aos poucos, eu vou aplicando, puxando também e misturando aí as cores. É bem simples, bem tranquilo, é mais preenchimento, depois sombra e, por fim, a luz. Esse desenho, ele não exige muito, porque ele não tem contorno com o pincel de contorno mesmo. O contorno que é feito é um contorno com o próprio pincel que nós já estamos fazendo o preenchimento. Então, vocês vão ver que é uma pintura muito mais fácil de fazer. E sim, tem ristos que exigem mais e outros que são mais fáceis. Com o branco, eu vou destacar agora a luz. Que é só um pouquinho mesmo, bem assim, na ponta do pincel, como eu sempre faço e falo. E vou colocando aí nessa parte mais clara, que é onde está o marfim. Sigo aí, mas finalizando. E aí, nas pontinhas também, nas manchinhas. Ok. Partimos agora para os olhos. Então, estou preenchendo aí um lado com o branco e agora com o siena natural. E com o sépia, eu finalizo aí. E é o mesmo sépia que eu vou usar para fazer o contorno. Agora, eu estou pegando o pincel de contorno. Esse é o único momento em que eu uso o pincel de contorno. Porque aí tem os detalhes do contorno dos olhos, separando aí o branco do siena natural. Por fim, ainda vou fazer os cílios, porque no final você vai ver como vai ficar a pintura. Então, esse é o pincel ideal por preencher os cantinhos e fazer os detalhes que eu preciso. Aí, mais um pouco, estou preenchendo. Sempre com o pincel de pé, vai limpando quando ele estiver com excesso de tinta. Nesse momento, eu estou usando essa caneta, que é a mesma que eu transfiro o risco, que é uma caneta sem carga, sem tinta. Porque eu percebi que o olho engrossou um pouquinho a tinta. E essa caneta me ajuda a consertar. Me ajuda, porque ainda a tinta está fresca. Eu vou fazer isso novamente. Porque saiu um pouco fora do risco. Então, eu passo a caneta ao redor para que ela conserte o contorno para mim. Aí, eu sigo finalizando o contorno. Todo desenho que tem contorno, realmente, ele exige mais, mas é prática, é treino. E isso você consegue com o tempo. Nesse momento, eu estou preenchendo aí a sobrancelha, mas é só um pouquinho de tinta rosa escuro e a boquinha também. Eu já faço aí o contorno dela. Na verdade, eu escureci um pouquinho e puxei esfumando. Agora, assim, eu contorno para destacar mais. Com o rosa bebê, eu vou fazer a sombra, desculpa, a luz. Essa luz é a luz seca. A pintura já está mais, não está tão úmida mais, não está molhada. E aí, a luz, ela vai destacar melhor. Eu faço só em alguns pontos, sempre a parte que está por cima ou na frente. Temos que tomar o cuidado para não exagerar, sempre pegar só um pouquinho, porque já que a pintura já está mais seca, não teria como eu retirar se tiver o excesso. Aí, acaba manchando. Já passo só um pouquinho, alguns pontos. Bem leve, bem tranquilamente, já espalho. Com o verde pinheiro, nós vamos destacar agora os matinhos. Com o pincel bem de pé, o pincel de contorno, vou fazendo aleatoriamente. Vou fazendo os risquinhos, de baixo para cima, formando mesmo os matinhos. Preencho aí mais um pouco. Com a tinta mais diluída, para que fiquem mais fininhos mesmo. Fica bem mais delicado e mais bonito o desenho. Agora, com o amarelo canário, nós vamos fazer a borboleta. Não está dando para visualizar tão bem, mas dá para perceber... Desculpa, tem uma borboleta riscada, bem querendo pousar no narizinho da dino, dinossauro. Então, eu vou preencher as asas todas com o amarelo, deixando só o espaço central aí para colocar outra cor. Que é a cor escolhida, que vai ser o rosa, rosa escuro. Agora, eu faço o preenchimento com o pincel menor também, porque é uma área muito pequena. Estou preenchendo aí. E agora, com o pincel ainda menor, eu faço um sombreamento, puxando de leve o tom de rosa nas laterais, na parte interna também. Dessa forma. Vou puxando assim e esfumando. Com o branco, nós vamos destacar a parte de cima da asa, que é a área de luz. Eu retirei aqui a tampinha, para não ocorrer algum acidente de sujar a toalha. Estamos quase finalizando o nosso trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixo aqui também as dúvidas de vocês no comentário, porque eu vou estar respondendo a todos vocês. Agradeço muito por me acompanharem até aqui. Agora, eu estou finalizando colocando aí as anteninhas com a cor sépia. A anteninha, o corpinho, e depois eu destaco com um pouquinho de branco. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.